É rapaziada, o Flamengo jogou nesse sábado contra o Lanterna do Brasileirão e não conseguiu sair com a vitória. Porém, algumas coisas foram intrigantes após a partida, como a entrevista polêmica de Bruno Henrique e a revolta de São Paulo. A América é o último colocado, a gente sabe. O Mengão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro com o Maracanã lotado, decepcionou mais uma vez. E após a partida, Bruno Henrique meteu o louco em entrevista ao jornalista. Fizemos tudo o que a gente treinou, a América é o último colocado. A gente sabe que o time que vem jogar contra o Flamengo vem sempre querendo ganhar, né? A gente propôs o jogo inteiro e eles só saem no contra-ataque. Se eles jogassem assim contra o Flamengo, com todos os times, eles não estavam lá embaixo. Então, agora é descansar, já pensar na partida, porque a gente tem um jogo muito difícil, a gente pede desculpa. Mas não vai ser hoje que a gente vai abaixar a cabeça. A gente vai continuar trabalhando, saber que precisamos melhorar? Precisamos. Mas vamos melhorar cada dia. Esquecer o jogo de hoje, já focar na quarta-feira. São Paulo, por sua vez, após a partida, saiu revoltado. E após pergunta de jornalista, deu na lata. Se liga aí, ó. Eu acho que o jogo foi bastante caótico. O time acelerou muito a cada jogada, não entendiu bem os tempos de ataque. E essa situação com um rival que perseguia individual, nos provocou um pouco de desesperação. E, bom, eu acho que neste tipo de partida, o Flamengo não se sente cómodo. Um time que tem que ter uma maneira jogada, colectiva, que tem que evoluir desde a eliminação inicial, não pode acelerar o tempo todo o jogo. Porque se não vai jogar um jogo de dia e volta. E eu, de volta, a América estava mais preparada para isso. Eu quero me concentrar nessa questão da saída de bola do Flamengo. O Flamengo é constantemente, nas partidas, quando é pressionado pela equipe adversária, o clube dá alguns chutões, a bola é lá na frente, o Matheus Cunha dá muitos lançamentos e o time ainda não tem muita facilidade para sair jogando desde lá de trás. E você é um técnico que identifica muito essa questão de usar a saída. E eu quero saber sobre essa questão, como você avalia a saída de bola atualmente do Flamengo. Sim, está tendo alguns inconvenientes. Em alguns momentos o equipe sai bem, em alguns momentos tem problema de entender como sai. Normalmente os equipos que saem têm rivales que pressionam muito alto, então, generam mais dificuldades. Então, o terreno tampouco ajuda muito. O Maracanã tampouco ajuda muito para jogar. Mas temos que seguir tentando para que o time tenha controle também desde o início do jogo. É, rapaziada. O que vocês acham dessa resenha toda que envolve o Flamengo? E aí, vocês acham que o Sampaoli está dando sentido ao time? E aí, essa panelinha? O Gabigol também saiu duramente criticado nas redes sociais e saiu por trás da zona mista para não dar entrevista. Continua quieto. O que vocês acham? Comenta aí, deixa o like. Valeu. Fui. Fui.